Este alô eu estou mandando para Josinei de Lua, uma das criadoras do sarau A Pele da Palavra, junto com o saudoso poeta Cavalho Júnior, seu marido. Este sarau, criado há mais de cinco anos, já teve várias edições e continua tendo. Está vivo, vivíssimo, graças ao empenho das pessoas que estão envolvidas com ele. Aqui é Salgado Maranhão deixando este alô e este voto de incentivo e de crença na palavra e no empenho das pessoas que lutam para mantê-la em pé. Um grande abraço e até breve.